Então libera, libera o seu amor pra mim Então libera, que eu vou ser mais feliz assim Então libera, eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher Eu sou o Rio e essa é a minha MSB 071-3271-1000 Show mix! Só tá faltando isso nesse nosso romance Cê tá dificultando pra rolar esse lance Já te provei por ver, mas sei que você pode confiar em mim Hoje já passou da hora de tudo acontecer Te dei mais de mil provas que só quero você Eu tô passando mal, porque você não fez Tem que ser agora, então se entrega de uma vez Então libera, libera o seu amor pra mim Então libera, que eu vou ser mais feliz assim Então libera, que eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher Levei no escurinho do cinema e nada Depois da festa em plena madrugada e nada Nós dois sozinhos lá em casa e nada Até parece que não é minha namorada No banco traseiro do meu carro e nada No elevador, na escada e nada Então libera, que eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher Então libera, libera o seu amor pra mim Libera, que eu vou ser mais feliz assim Libera, eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher Só tá botando isso, nesse nosso romance Eu tô tentando pra rolar esse lance Já te provei por ver, mas sei que você pode confiar em mim Hoje já passou da hora de tudo acontecer Te dei mais de mil provas que só quero você Eu tô passando mal, porque você não fez Tem que ser agora, então se entrega de uma vez Então libera, libera o seu amor pra mim Então libera, que eu vou ser mais feliz assim Então libera, que eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher Então libera, libera o seu amor pra mim Então libera, que eu vou ser mais feliz assim Então libera, que eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher Levei no escurinho do cinema e nada Depois da festa em plena madrugada e nada Nós dois sozinhos lá em casa e nada Até parece que não é minha namorada No banco traseiro do meu carro e nada No banco traseiro do meu carro e nada No elevador, na escada e nada Cansei de beijo e de abraço Agora eu quero muito mais que uma massa Então libera, libera o seu amor pra mim Libera, que eu vou ser mais feliz assim Libera, eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher Libera, libera o seu amor pra mim Libera, que eu vou ser mais feliz assim Libera, eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher